Música Jurista Timoruan concorda com o plano de governo que implementa a lei de reforma obrigatória, mas tem que criar condição. Música Estatuto Comissão de Função Pública, o número 8, Barari Hunruahat, no Nebel Defini, quando é idade de reforma. Timor-Leste, o número 8, Barari Hunruahat, no Nebel Defini, quando é idade de reforma obrigatória. Por exemplo, o juiz do Ministério Público é idade de reforma obrigatória de 70 anos. Então, a função pública é o que é. A alteração da Lei Comissão de Função Pública é necessária, também o Estatuto, Lei KFP, se dá o que é definição quando é idade de reforma. A condição dos funcionários públicos tinha antes de ir a tomar idade de reforma obrigatória. Se o Estado prepara a condição idade de, como a lei aprova ou decide idade de reforma obrigatória, por exemplo, há 60 anos, nós não se implicamos na máquina de Estado, mas o Estado se dá o que cria a condição, há o recrutamento para o funcionário público, depois ela cria a condição para o Sr. Nebel Defini, a reforma. E mais a visão idade para a atualidade, há o que é revisão para o Estatuto da Função Pública, mas ela cria a condição para o servidor-Estado, o funcionário do Sr. Nebel Defini e a experiência para a cor. Bom, serve o Estado idade, mas o Estado lá cria a condição. Idade está esperando que o governo conceda que o Sr. Nebel Defini e a ideia de reforma. E ao fulano abril de Inanê, o governo Lirú se o Conselho Ministro aprova o projeto proposta-lei para a autorização legislativa com a fixação limite idade para o serviço do funcionário público no agente administrativo sireniano, nos submete para o Parlamento Nacional a atual que autoriza com a fonte decisão. A aprovação do projeto proposta-lei Nê é o objetivo de estabelecer o mecanismo necessário sireniano onde promove profissional jovem sireniano e administração pública nacional onde presta serviço de acliúdo público. Do herdados total funcionário público e a Timor-Leste, a mutu criou um tolunulo resinen, composto do rússi, funcionário permanente, no funcionário agente de administração. Azinha Lola, Jacinto Fuka, Jemen.